Música Agora, porque eu tô morrendo por causa... Eu tô morrendo por conta do... Por conta do negócio Não Cara, não é pra correr não, Oswaldo Ele é cego, o bicho é cego Não é pra correr não Corno Eu já tô perdendo A sanidade já tá vindo já Aonde? Tu tá dizendo onde? Chupa dedo Aonde? Vem pra minha voz, tá ouvindo minha voz? Vem pra minha voz, aqui, aqui, aqui Aqui onde? Aqui, aqui, segue minha voz, aqui Aqui, 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 aqui Aqui do teu rabo, é verdade, aqui, 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 aqui Segue minha voz, mulher, aqui do seu lado Aonde? Onde? Onde? A minha sanidade Ah, tô vendo, tô vendo Vai, 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 vai Me segue, me segue Segue, eu, socorre Aqui Perfeito Porra, Chupa dedo Nossa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Nossa, nossa Morremos, né? Quase 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 Não, sei lá Ah, mas tem vários barcos, ó Então, tem um só não Tem um só em cima deles, que o bicho veio comer nós Olha só Todo torto Dizem que eu não joguei, eu não sei como é que faz, não Vai, ó, é pra mandar É um barco pacado, se pá É nada, aqui, ó, tô indo junto com a mulher aqui, ó Let's go Oh, 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 cê é louco O piloto aí me escravar, uh Vai, Tanajura, bunda murcha Ah lá, que é esse carro Nossa, tá lenta aí, mano Nossa, eu vou pular pro barco dele, eu vou pular Eu vou pular pro seu barco E morreu Eu vou pular, não Me espera, me espera, por favor, me espera Por favor, não, não, não O bicho vai pegar eu, vai pegar eu Ele vai pra que barco, Corre? Foi pra que barco? Ele não matou E aí, você não consegue subir no barco Aperta F aqui no barco, mano Aperta F Deus é bom Vai Nossa, eu senti alguma coisa puxando meu pé Tá certo, o Mili Nossa, eu tô sabendo remar, velho Tá muito lento aí Tá muito lento, mano, na moral O braço é muito pequeno O braço é muito pequeno O que é essa casa aqui? Me deixaram, me deixaram, ô, ô, gente Enquanto isso Me deixaram É, essa casa aqui Ó, me falta o lado do depósito, né? Tá Dá, dá Perfeito Olha ela aqui, ó Salve, nome Pô, tu não sabe explicar nada, Oswaldo Bichinho É, eu sou o remeto, eu sou o remeto, é só o remeto, é só Por que tu não falou que teve esse negócio aqui em cima? Ah, eu tô na casa Tô na puta Pelo amor de Deus Oswaldo, eu vou te bater, Oswaldo Por que tu não falou que teve esse negócio aqui em cima? Tem que jogar a âncora, tem que jogar a âncora Ih, agora ferrou, hein? Ih, será que é aqui que vai ter envia? Olha aqui, olha aqui pro meu lado Tô olhando Ei, eu tô cego Olha pra cá Tô cego Tá nada, tá vendo? Tô pra onde? Olha lá, aí é o bicho aí, ó Obrigada pelo fã Eita, filha Miriam, tudo bom, Miriam? Seja muito bem-vinda Olha lá, eu tô Tô vendo uma luz Tô vendo uma luz Eu tô vendo uma luz Nossa Mano, olha o jeito que o cara nada Nossa senhora, aí Ai, que susto Assustei com a Guelha 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 Eu vou morrer Por que eu vou morrer nada, pô? Alô, eu dependi dois gnomos? Eles que vão morrer sem mim Aham Sei Uma eternidade depois Oi Oi Alô Chupa dedo Cadê tu? Tá me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Cadê tu? Tá em cima Tem uma pedra aí gigante Tem uma pedra em algum lugar Desce na pedra Tô, desce na pedra Tem alguma pedra aí? Peraí, calma Chupa dedo Nossa senhora Não é a corajosa? Oswaldo Me dá um Ladrão Pegou dois Me dá um o que? Quem foi que pegou dois? Eu só peguei um Tinha três Tinha três Mentira Mentira Não fui eu Chupa dedo Chupa dedo Você pegou dois Olha lá, cara Valeu Relaxa, relaxa Vai ter troca Relaxa Vai ter troca Caraca, mano Vai tentar dar um beijo na libélula Que nem você tem Oh, tenta tomar uma Pede no iFood Uma sopinha, cara Corre 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 É o seguinte Eles não entenderam Muito ruim Olha lá, cara Muito ruim Pega a visão, hein? Vou ensinar, hein? Vou ensinar, hein? Nossa, você sobe com o olho Sai de mim! É verdade Vai ensinar muito É isso aí Tipo a dele E se eu apertar? Ah! Faz sentido Faz sentido Oswaldo morreu de graça Faz sentido Ô, por que você agachou? Você nem precisava agachar Você já ia baixo, mano Vai te lascar, vai Oswaldo Se você estiver me escutando, Oswaldo Eu acho que é bom, cara Tá vendo? Quem manda ser guloso? Quem manda ser guloso, Oswaldo? Gulosidade Não pode Pegou dois Esse corno Gulosidade? Existe a palavra? Existe, não Mas eu tô Mas eu tô Falando Tomara que morra Pobre, mas eu morri, não Intalei Intalei Pô, cara Tu é um safado Vai, desentala Tô brincando Vai aqui, ó Tem nada Mas é onde? Ai, ai, ai Ai Assustei com os pingos pretos Ah Jogo ruim Oi, a vespa ali Tô aqui, tô aqui Tras de mim? Não sei Minha luz morreu Tu entrou no buraco? Foi? É, minha luz Entrei 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 no buraco Entrei no meu buraco Entra onde? No teu buraco Ah, o que? Ah Meu amigo Eu acho que eu tento Entrar no seu Tá vendo como é que eu vi É sujo Pra cá, hein Pra cá, hein Opa Tem uma luz no fim do túnel É aqui, mulher É aqui Tem uma ponte Beleza Vamos Tu morreu, não foi? Oh, chupa dedo Será que é aqui Será que eu tô voltando? Gente, eu tô voltando Vem, gente É por aqui Eu acho que não Oswaldo Você vai cair, Oswaldo 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 Não confie Tá tremendo, Oswaldo Confie Atreve Boa Vai, vai, vai A mulher A mulher A mulher é goida Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Isso é preconceito, tá? Vai quebrar Vai quebrar Toma Agora tu que quebra Passa Eu quero ver Eu tô louco, eu tô louco Não, o chupa dedo tá troll, cara O chupa dedo é muito troll, velho Não, o chupa dedo merece levar um murro Vem Na moral, cara É o que? É que eu acho que aquela porta onde é que você caiu e tava fechado, tá lembra? Não, o chupa dedo é muito troll Ahhhh 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 Como? Como? Não vai pra aí não, Oswaldo Não vai pra aí não, Oswaldo É porque eu jogando sozinha é diferente, né? Hello, hello Aaaaah Ai, ai meu ovo Ai meu ovo Ai meu ovo Ai meu ovo Ai peraí Ai eu tô travada Ahhhh Ai meu ovo Eu não vi Ohhhh É uma sacanagem, cara Ai Calma aí, ué Vem, gente Vem, gente Vem Calma aí Vem Vem O Oswaldo morreu Ai, ai Cadê o Oswaldo Não Ele não me seguiu Ó o bicho aí, ó o bicho, o bicho Fica quieto, corno Tá, vamos lá Aqui é perigo, aqui é perigo Eu lembro desse lugar Ah, tu lembra nada, eu que morri, eu que tava aqui Ah lá, que corno Eu lembro de você morrendo Ah, mas isso aqui é o perigo Caramba Vem por aqui Ó, tem uma escada aqui, tem uma escada aqui Ô chupadedo Chupas Tá lambrado aqui, tio Vai, lambrado Sobe, tá com problema na coluna ainda Não, pô Fogo, tu que tá quadrúpede aí Tem certeza que é aqui Ela tá desfumada Aqui mora a família dela Família de gnome Opa, achei um dólar ali O zóu tá sendo carregado Gente, ó Tem um negócio pra... Gente, tá todo mundo aqui? Posso apertar? Posso apertar? Aperta, aperta, aperta Peraí, um Peraí, peraí, peraí De novo É dois Ô, achei um bagulho aqui, mano O que é isso, cara? Que susto Achei que era um bicho já, mano Ficar quieto, não fala nada Olha, temos um código O teu armário É mesmo? Você tem? É... Triângulo, bola e coração Não, calma, calma Não, não, não Peraí Isso aí eu já sabia Achei que você tinha o código, mulher Pelo amor de Deus Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Oswaldo Vem cá, triângulo, bola Peraí Peraí, peraí Peraí O que o chupadeiro tá gritando? Mano, mano Mano Cara, o que é isso, cara? Vocês são troll, cara Vocês são band de corno, cara Eu achando que era um bicho Seus bandes de... Olha O Oswaldo já pegou Ele já colocou o código Já colocou Ah, não, acredito Cara, o chupadeiro grita no meio Ele grita muito fino, velho O chupadeiro grita muito fino Vocês viram, cara? É, então Descobrir isso E aí Pois é E aí Não Come on, let's go Yeah, yeah